A professora Bebel recebeu aqui em Piracicaba o professor e doutor Fernando Haddad. Claro, nós fomos acompanhar essa visita em vários lugares aqui da nossa cidade. Vou conversar agora com o Padilha, presente aqui em Piracicaba também. Bom, Padilha, você é sempre presente aqui na cidade de Piracicaba, não é a primeira, também não será a última. Mas vamos falar sobre essa visita hoje aqui junto com o pré-candidato, o Haddad junto conosco aqui e da presença de todas as pessoas, representantes sindicais e a população também. Bom dia. Uma visita muito importante, inclusive quero saudar todo mundo aqui de Piracicaba, toda a região. Fizemos reunião na Associação Comercial junto com a nossa deputada estadual, Maria Isabel Noronha, Bebel. Estamos aqui agora reunindo com todos os sindicalistas, vamos visitar o pessoal ali no lado dos velhinhos. Uma agenda extensa que mostra primeiro o compromisso, um compromisso que já existe da Bebel, meu com Piracicaba. A gente trouxe recursos aqui para Santa Casa, trazendo recursos para a área da saúde, para a área social, para entidades que trabalham, por exemplo, com pessoas que vivem com AIDS. Faz a ação de cuidado, essas pessoas, orientação, serviços e tratamentos médicos na Santa Casa, nas assistências sociais para a região também, Águas de São Pedro, outras cidades da região. Essa parceria mostra também a força e o compromisso do Haddad, que está começando a montar o que vai ser a nossa proposta de programa de governo para o estado de São Paulo. um projeto de desenvolvimento para cada região do estado de São Paulo. São Paulo é muito grande, cada região tem um potencial, a região de Piracicaba tem um potencial enorme da indústria, da tecnologia, daquilo que envolve para o agronegócio, da educação. É uma cidade educadora, tem universidades, curso de ensino médio, muita gente vem para cá estudar, fortalece isso. Piracicaba pode ser uma grande referência na saúde, no cuidar da saúde, tem o hospital que pode melhorar muito mais, Santa Casa, a gente investir. Para isso precisa de parceria com o governo do estado, precisa de um governo federal que cuide para isso, que volte a pensar na saúde, na educação. É isso que nós estamos podendo conversar com as pessoas, ouvir também, cada uma e cada uma aqui nessa grande visita. Padilha, você falou em destaque aí, a Bebel já esteve no programa falando sobre isso, sobre os recursos que vieram para a cidade de Piracicaba, principalmente na área de educação e também na área médica, né, esses recursos diretamente para Santa Casa, outros hospitais da região também. É dessa forma que funciona, quer dizer, a população tem que ter o seu representante, para esse representante olhar pela região, exatamente a essa proposta, né? É, as pessoas precisam votar em quem conhece, né, ter como representante, tanto na Assembleia Legislativa, que é o caso da Bebel, eu estou lá na Câmara dos Deputados Federais, alguém que quando vai tomar decisões, lembre de Piracicaba, lembre da Santa Casa, lembre do Hospital Regional, lembre da área da saúde, lembre da área de educação, dos investimentos necessários, lembre das políticas sociais, lembre das necessidades do lado dos velhinhos, dos bairros. E a Bebel é a grande embaixadora de Piracicaba e região inteira, não só aqui na Assembleia Legislativa, mas ela está sempre lembrando a gente das necessidades, das demandas dessa região, lá na Câmara dos Deputados Federais. E o professor Haddad em Piracicaba, nessa manhã, a programação durante todo o dia, e hoje nós estamos agora, nesse momento, aqui na PUSP. Haddad, bom, primeiramente, Piracicaba, uma cidade que você já conhece, entende como funciona aqui, eu estava acompanhando hoje, sendo o Sindicato dos Bancários, você falando um pouquinho, né, sobre a estrutura da nossa cidade. Fala um pouquinho sobre aqui a nossa região, que é interessante a gente entender, depois a gente fala aí nessa grande possibilidade que nós estamos tendo aí, tendo você como pré-candidato ao governo do Estado. Vamos falar primeiro de Piracicaba. Bom, primeiro assim, eu reconheço a importância de Piracicaba desde que eu era ministro da Educação. Trouxemos o Instituto Federal para cá, que eu acho que é um marco na história da educação da cidade, por quê? Porque o Instituto Federal é uma espécie de exemplo a ser seguido. Se a gente conseguir replicar nas escolas estaduais de ensino médio aquela qualidade de ensino, nós vamos estar com o futuro garantido. Qual a característica principal? Aqui você tem indústria, você tem comércio, você tem serviços, você tem educação, você tem aqui um conglomerado de atividades que faz com que todo Piracicabano se sinta orgulhoso da sua cidade e não queira sair. Qual que é o problema das outras cidades? Falta alguma coisa. Então, a gente tem que compreender que a gente tem que fazer um plano de governo que complemente em cada região aquilo de que o cidadão está sentindo falta. Se a gente conseguir um equilíbrio, uma homogeneidade maior no Estado, o Estado cresce como um todo. Uma outra coisa importante é a gente assumir a liderança nacional. Nós estamos perdendo muito emprego para Minas, Paraná e Mato Grosso do Sul. O Dória cometeu um erro, na minha opinião, de aumentar impostos durante a pandemia. Isso aí eu nem sei quem botou isso na cabeça dele, porque é um absurdo. Todo mundo sem receita, você vai pagar imposto de quê se você não tem receita? Tem um abatimento aí durante a pandemia. O contrário, ele devia ter dado um estímulo. Não fez. Agora está querendo correr atrás do prejuízo. Tarde demais, porque foram dois anos fechando a empresa. Então nós vamos ter que fazer um plano de recuperação para as empresas, assim que a gente assumir, para a gente conseguir dar para o empreendedor. Olha, quem gera emprego, às vezes as pessoas falam, é bom trazer uma grande indústria para o Brasil. Claro que é bom. Mas quem gera emprego é o pequeno. Se você... Ah, o local que gera emprego. Não é a Amazon que vai gerar emprego em Piracicaba. É o lojista aqui. É o seu José, o seu Joaquim. O meu pai foi lojista a vida inteira, né? No interior e na capital. Eu trabalhei dos 18 anos até de um balcão. Então, a gente precisa entender que olhar o pequeno é olhar o emprego. Porque o cara dá 5, 10 empregos, mas são milhares de lojas. Aí quando você soma tudo, dá um volume muito grande. E eu acho que Piracicaba é um bom... Ela é uma cidade que tem um bom equilíbrio. E isso, para mim, é um pouco o que eu imagino que deva ser uma cidade com qualidade de vida. Oferecer um equilíbrio, né? Serviços de saúde. Por que o pessoal está preocupado com o fechamento dos equipamentos de cultura da cidade? É, já é a segunda pessoa que me pergunta. Por quê? Porque eu falo, pô, a gente tem alguns patrimônios. Tem um patrimônio cultural que não pode ser fechado para especulação imobiliária ou para o que é que seja. E você tem, inclusive, que descentralizar, fazer mais, dar mais acesso à biblioteca e tal. Então, esse equilíbrio aqui tem que ser preservado e melhorado. Cada gestão dá a sua contribuição. Um pouquinho sobre a cultura, né? Como é que você está vendo a situação do estado de São Paulo? A gente tem aí... O estado de São Paulo acaba sendo um ícone ainda da cultura, da área teatral, da música, artes plásticas. Como é que você está vendo a administração, tanto federal e a questão também estadual? Olha, eu acho que o maior prejuízo que nós tivemos foi no âmbito federal. Porque nós acabamos com vários programas que davam certo. E projetavam o Brasil, inclusive no exterior. O Brasil tem arte. Dos poucos países do mundo que tem uma literatura respeitável, que tem uma música respeitável, que tem uma arquitetura respeitável, que tem um teatro respeitável. O Brasil tem uma classe artística considerável, como tem uma classe científica também. Nós temos cientistas e artistas que são reconhecidos internacionalmente. Você não pode colocar isso a perder, porque depois, para recuperar, é uma geração. Não é uma coisa simples recuperar as bases da cultura e da arte. Assim, nos anos 80, né? Na sequência dos anos 80, 90, foi isso. Agora, esses cortes que estão acontecendo na ciência, tecnologia e na cultura são muito ruins. Agora, a vantagem de São Paulo é que o Estado é muito menos dependente do governo federal. Você pode fazer políticas públicas, porque São Paulo é um país. Agora, precisa colocar gente experiente. Tem que ter clareza de que nós temos que ter um programa consistente. Não é aventura, não é cavalo de pau. É saber fazer a migração para um Estado mais moderno. Recado final aí para todo o público de Piracicaba e região, então. Sua presença, mais uma vez, aqui. A presença, junto aqui, a deputada Bebel, também, que está desenvolvendo um trabalho excelente no Estado de São Paulo. O que você dá seu recado, então, a toda a população aqui da nossa cidade e da região? A Bebel é flor da terra, né? Então, ela está sempre de olho aqui em Piracicaba. Embora a base dela seja muito espalhada pelo Estado, aquela maior líder da educação paulista é a Bebel, né? Muitos anos liderando os professores do Estado. Mas ela tem um carinho pela cidade. Eu estou... A agenda, quem montou aqui foi ela, né? E eu estou muito feliz. Lamento muito que o Instituto Federal ainda não tenha voltado às aulas presenciais. Queria dar um abraço nos meus colegas, professores e também nos estudantes. Mas não vai faltar a oportunidade de eu voltar aqui para ver os laboratórios, ver as salas de aula. Depois que você põe um filho no mundo, você, de vez em quando, quer saber como ele está, né? E eu acho que as notícias que eu tenho são muito boas. E a Bebel é a nossa deputada aqui presente também, recebendo, né? Toda essa comitiva de amigos com encontro, não somente com educadores. Hoje foi muito emocionante ver os pastores, que é uma base que é sempre esquecida, presente hoje aqui, falando uma língua do povo. Falando do povo com o pré-candidato ao governo de Estado. Boa noite, Bebel. Bom, é isso. Eu acredito que você fala claramente. Quer dizer, alguém diz o seguinte, puxa vida, há 15 anos, 18 anos atrás, nós tínhamos arroz, podíamos comprar o melhor tipo de arroz, botão de gás era acessível, né? O gás era acessível. Enfim, hoje o povo tem consciência e sabe fazer a sua escolha. Não sou eu que estou, que fui na casa. Eu convidei que as pessoas vieram. De novo à tarde eu convidei os educadores e eles foram. Eu convidei os evangélicos e eles foram. Eu fui até o lar dos velhinhos. E também estavam os padres, né? Progressistas lá. Então, foi um movimento hoje, foi para demonstrar o seguinte, o Pirescaba já não é mais a mesma, né, Neto? O povo não é bobo. Ele sabe exatamente o quê? Ele sabe que nós somos compromissados com a pauta popular, com o servidor público, com o LGBTQIA+, com a moradia, enfim. Com a escola pública, com a educação, né? E, enfim, que a gente não quer outra coisa que se não a melhoria para todos. E esse dia, hoje, demonstrou isso. Há muito tempo nós não vimos uma militância ativa, assim, e altiva, né? Normalmente esvaziava, agora não. Agora é uma esperança, né? É a grande esperança que está aí no horizonte. Isso é bom. E aí E aí E aí E aí